Pessoal, senhores, é o segundo torneio do Pátano Sinucas, ganhando de barreiras e sobradinho. É a barreira e sobradinho. Vamos ver como é que ele vai acontecer. Olha que bola! Que bola! Que bola! Que bola! Que bola, sobradinho? Caiane Bahreira e Sobradinho, direto de campeonato. Segunda Copa Patrona Sinucas, terça-feira. Bem jogada, bem jogada. Vamos ver o que o Sobradinho vai fazer? É o jogo de Sobradinho? O Sobradinho, o Sobradinho e o Sobradinho de barreiras. O Sobradinho defendeu, vamos ver o que o Sobradinho faz. O Sobradinho tem bola para matar. Vai tirar a bolsa para o Sobradinho, que está na boca. Ajuda aqui, neguinho! Fica com alguém... A... O Sobradinho vai zumbar... Vai devagar, Canhão. E agora, Canhão, fazer o quê, Canhão? Vai matar a do amigo? Caião e Sobradinho Sobradinho jogou? Caião vai jogar? É, não fez, tentou fazer uma defesa, não conseguiu Sobradinho, tirou a bola para o Caião Caramba, Sabadinho, que jogada, hein? Como é que tu vê essa jogada que eu não vi? Capricha com a engança, não cê dança, tá, Bradinho? Oh, Sabadinho Saiu Mais uma chance, hein? Caiu Não acredito Não acredito Aqui do Recanto, né? Afinou os filhos brasileiros Caião de barreiras, hein? Sobradinho do DF Errou, Sabadinho Errou, Sabadinho É uma bola muito, muito confiante Canal Senuca do Recanto Sobradinho 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 é difícil, Sobradinho Errou muito, hein? Mas não ficou lá onde você queria Ele vai adquirirar a sua bola de lado Olha aí Olha aí Já colou a bola do adversário Ah, ficou difícil, hein? Canal Senuca do Recanto Ele é de Campinou Daqui a da Senuca não vai dar não, hein? Aráguarinho do Magalhães Vitão Do X do Dom Lanchas Um abraço pra todos Gostam de ver Alô pra cama Um abraço pra Jefferson Agora é errado, Cabralhinho Colou a bola O canal do Felipe do Recanto Tirei O que é brasileiro? Vai matar a dor lá que não vai julgar Hã? Vai matar o nosso jogo, né? Juro que não termina a tarde Não termina a cidade Vai terminar demais Demais Vai terminar demais Agora que tá fazendo É mais rápido, né? É, é mais rápido, né? Cadê a camisa, Cabralhinho? 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 Ixi, deixou Caião deixou Aí é mole pro Sabradinho Ó, Caião, aí é mole Sabradinho ganhou a primeira Na primeira, já tá aí o... Dobradin e Kayang, barreira. Dobradin defendendo. Eu acho que é o campeão. O Brasil é um jogo com o Kayang. O Kayang não desperdiçou, matou muito. Esse é o sobradinho. Tá dependendo do caindo. Agora a gente tem que matar a banda, o que ele faz, não conseguir, tudo é o que ele defende, não tem ninguém do que ele fazer. Já começou a segunda? Né? Começou. Quem vai jogar isso? A Kayan é o Cunha, né? A Kayan e o sobradinho. Sobradinho tá ganhando de 1x0. Hã? O Michael jogou? Não. Essa é a primeira. A Kayan é de barreira e o sobradinho. O Kayan é de barreira e o sobradinho. Ei, o Kayan matou isso. Isso tudo. O Pradinho não matou. O Kayan matou. O Kayan matou. O canal do Siduque do Recanto, direto do campeonato. Ó o Pradinho. O Kayan matou. O Kayan matou. Não batou. O Kayan matou. Isso, olha o Pradinho. Que o Kayan tá forte, hein? E aí 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 É, Sabadinho, já se dançou, hein? O canhão tá forte, hein? Deixou direto, hein, Sabadinho Tremendo, Sabadinho Uau Uau Partida rápida E aí 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 Tchau! A gente vai fazer uma coisa que tem a negociação, mas a gente vai fazer mais ou menos com o grego. É, pegou o... Vai, pegadinho. Vai, pegadinho. E conseguiu a proezinha, né? Pegadinho. Vai, pegadinho. Vai, pegadinho. Vamos usar o que tá melhor antes. O outro aqui vai dar de água e mais. Rapaz, por exemplo, não sei lá, os pôs é todos. Os homens é morto pra prara. Tem jogo que demora pra caramba. O jogo dele aqui tá rápido. O jogo dele aqui tá rápido. O jogo dele aqui tá rápido. Nossa, Bradinho. Defendeu, mas... nosso copo tem que ter que ganhows. Está fr们 Show! Olha o campeão! Quem gosta dele aqui tá rápido. Nás, Caylan. Bowl. Luz no campeão do campeão. É o campeão do campeão. Mas o campeão da Fluga. É pra ganhar o jogo, hein? Ah, você erra, Sabadinho Ei, não errou, não matou, mas... Caia matou Muito bem, aun? Isso se trata Saindo? Segunda 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 E aí, jogou bem de cabana pra trás. O Abrainho tirou a bola dele da boca, não fez nada, jogou errado. Só o Maicon, só o Maicon não, o Caion fazendo isso. Já vai ter quatro bolas na boca, o Caion e a bola dele. E aí, jogou bem de cabana, jogou bem de cabana. O Abrainho tentou defender. O Abrainho tentou defender. E aí, Sobradinho, maçã e a bola bonita. O canal do Suzuki do Reciclo, direto, campeão da suga brasileira. Sobradinho, Caion de Barrilhas. Matou. Caramba, Sobradinho. Matou a cebola. Matou a cebola. Até. O Caion saiu. Eita rua Sobradinho é uma bola Muito difícil, mas passou Sobradinho Caramba O que acontece com isso? O que acontece com isso? O que acontece com isso? O baguinho errou a bola, o canhão vai jogar, tentou fazer, tentou dar um prego, errou, o baguinho errou, colocou a bola dele, provavelmente perdeu, canhão vai jogar, é mais dois ganhou, o baguinho errou, colocou o baguinho errou, jogou o baguinho errou, Vamos para a gente cair. 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 Cair. Vamos para a gente 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 cair. Você tá rolando essa merda? Não quer dinheiro não? O canal Sinuque do Recão é direto do Campinoula Bandeira Tá em barriga de sabradinho A outra você agora tá com raiva, hein? Vai vestir no labadinho, senão você dança Você manda aqui pra garganta também, não? É jogo sujo É jogo sujo É jogo sujo Tambadinho quase dá certo Quase dá certo Quase dá certo Quase dá certo Caio errou também, Caio O sapato de bater fechar o jogo, hein? O sapato de bater fechar o jogo, hein? Não pode errar Se errar, é tanto Vai embora Vai embora Ele não tá muito bom não Ele não jogou como deveria Vai embora Vai embora Vem, Paulo Vem, Paulo Vem 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 Eu tô bem, Zé Ladinho Eu tô bem Vem, barbá 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 Mas o ca... o Saladinho não deixou É Sinuca? É Sobradinho Tu errou essa bola com a Abradinha A bola... Caramba, a bola tremeu Foi muito forte Sobradinho, isso é jeito Sobrou as forças, Sobradinho Olha Sobradinho, olha Sobradinho Olha Sobradinho, olha Sobradinho Que derranho pra você mesmo Que derranho pra você Dois, três anos Dois, três anos Vamos pro jogo agora Chega era muito Dois, a gente não tá Parabéns, Caiã Canal Sinuquia do Recanto, hein? Canal Sinuquia do Recanto, dá uma luta Canal Sinuquia do Recanto, vamos, galera Siga o canal Tamo junto aí Esse é o Caiã de Barreiras, nosso amigo, hein? Caiã, né, de Barreiras, né? Caiã de Barreiras Joga muito Obrigado